Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta com mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos no 27º, se eu não estou enganado, episódio da série Friends. Onde estamos aqui na fabricação intensa de balas, cara. Mas pra fazer bala precisamos do que? Nada mais nada menos do que fósforo, depois pra fabricar a pólvora, precisamos de pedra, precisamos de tanta coisa, cara. E eu nem sei como é que a gente vai começar, mas tamo eu, Immortal, vai Immortal, dá um salve aí o seu safado. É, 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 ó o salve dele. E é o cara que nunca me abandonou até hoje, né, Immortal? É. Por isso que ele gosta de mim, de dar soco, de desmaiar eu. Né? É o preço de pagar pela minha lealdade extrema. Mas tamo junto aí, galera. Estamos também com o Fernando, sempre, né, Fernando? E aí, galera? Salvezinho, maroto do Fernando. É, um jeitinho. E o Fernando tá ajudando a gente pra caramba, cara. Deixa eu ver aqui. O Immortal, ele não tá ajudando muito não, que quando ele entra aqui, ele só entra pra mim bater. Pô, eu achei uma coisa muito engraçada. Eu tava jogando, aí a Ida, viu? Viu? É, entendeu. Mas a Ida chegou assim, né, e ela falou assim pra mim. Ela falou assim, ô, Meta, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou assim, sabia que o Immortal gosta de ficar socando as coisas? Aí eu falei, como assim? Ah, ele fica batendo. Eu acho ele meio estranho. Eu falei, não, ele não é meio estranho, ele é completo. Não é não? É, só demorou pra cair a ficha, né? Não, ah. Porque essa criança tem probleminha. O pessoal acha que o Immortal, ele é normal, mas não é não. Ele baba de vez em quando. Então não será mais estranho você se reparar, eu ser estranho, ou você ter demorado pra reparar? Não, sabe quanto tempo eu demorei, ô, Fernando? Ah. Desde o servidor 254 que a gente tava. Jogando por ele. É, a gente tava nesse servidor, aí eu falei assim, ele é estranho, mas eu não queria acreditar nisso. Aí de repente... E tem sérios problemas quando a gente tava domando escorpião, eu enchi o escorpião de narcótica e ele sentando a porrada no escorpião. Não, é pra não acordar. É, é meio assim, sabe? De vez em quando ele dá soco do nada, aí você pensa, pô, mas por que ele tá batendo? Ah, é pra dormir, pra não acordar. É, pra não acordar. Ó, galera, eu vou pegar o tatu aqui, vou partir pra pegar pedra. Aqui, ó, pera aí o... Galera, infelizmente a gente ainda tá sem um castor, né? A gente tá precisando... Tá pegando um castor. Olha os trademans. Trademans, US e BR. Olha. Olha o Gnoli. Olha o Gnoli, sem vergonha. Vou colocar bala na sentriga lá e chamar ele. Tem bala lá em cima, lá. Opa. Olha, já ia caindo nos espinhos aqui, já. Deixa eu ver. Aonde que tá sem espinho, cara? Oxe. É aqui, ó. É o roxo, é o roxo. Portão roxo. Deixa eu ver aqui, ó. O portão roxo. Aê. E a gente tá devendo também domar um Rex, né? É, a gente tá precisando. O pessoal tava falando pra mim assim, ô, metralha. É, o Rex morreu e tal, não sei o quê. A gente vai tá tomando o outro, mas a gente precisa de... De um tempinho achar e tempo pra ficar. É, o problema é tempo pra ficar até domar ele. É. Porque os horários aí tá meio... Aqui, ó, metralha. Chega aqui, ó. O quê? Tá vendo aquela casa ali, ó? Você vai farmar e quando o tatu tiver pesado, você coloca naqueles baús. Ah, tá. Beleza. Vamos pegar aqui umas pedras. É, ou faz o seguinte, já que é um farm rápido, eu vou... Eu vou colocar agora o Immortan pra trabalhar também. Immortan, onde você tá? Não, é só pra pegar algumas pedras, só pra fazer a... Como é que fala? Só pra fazer as balas, só. Fazer fósforo pra poder fazer pólvora. Isso. Eu preciso de um... Um cabo de energia e uma caixinha. Eu acho que acabou os que a gente tinha craftado. Será? Na smite, olha em tudo, cara. Olha nos baú. Eu tô aqui do lado, aqui. E a gente vai fazer uma casa na árvore. Com certeza vocês vão perguntar nos comentários. Vamos sim, vamos fazer uma casa na árvore. Mostrar pra vocês como é que funciona o sistema de craft, tudo. E o que liberou, metralha? O que liberou nessa nova atualização? Liberou os novos biomas? Liberou aquele dinossauro? Como é que chama? Titanossauro, né? O Titanossauro. Titanossauro. E o que mais? Tem mais uns itens craftáveis aí que o pessoal vê. Vai ter a rodana de árvore. Vai ter alguns itens que vai ser craftáveis aí, que tá no inventário. Vai ter aquela... O negócio que atira no Watson e faz ele cair. Atira onde? Aquele treco lá, é tipo uma balista que se atira. Isso. O pideiro vai carregar uma balista nas costas agora. Ah, tá. Então dá pra gente tá... É... Pra domar bicho voador. Galera, vocês que querem prender as pessoas agora, Tá um pouquinho melhor. Você pode colocar o gema e a bola de cadeia. Agora tá bom. Aí vai ficar chique, hein? Agora o cara não foge de jeito nenhum. Ah, eu quero ver o cara fugir. O cara falar assim, não, eu vou fugir. Olha o carretão furacão. O titanossauro, ele vai ter plataforma, tá? Vai ser o animal que vai dar pra poder colocar plataforma e plantas. Pra ajudar. Aí sim. Ô, você ficou... Sabe quanto que ele dá de dano? Sabe quanto que ele dá de dano no metal? Hã? Mil e quinhentos. Ah, e veio a máscara de gás também. A máscara, né? O pessoal tava reclamando da... É... O pessoal tava reclamando, né, da... Porque tava muito prejudicial a granada de gás, que desmaiava todo mundo. Então tem a máscara. Hã? Veio ela também. E o que mais veio? É, a plataforma de árvore de metal. Isso aí já era o que ia dar as construções da casa. É, veio bastante coisinha nova. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo pra tá mostrando tudo certinho pra galera. O mais bonitinho é as bolas de cadeia que dá você prender os outros e tal. Muito legal. Não, aquelas bolas lá pra você prender os caras. Isso que eu falo que é prender o cara na bola. Esse é. Esse é ótimo. Eu acho que eu posso prender ela. Eu acho que eu vou fazer. Só que o ruim é que ela é muito cara. Deixa quieto. Vai muito metal, né? Não, ela é cara em gramas. Trinta pontos pra você prender ela. Trinta pontos? É. Caramba. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ela consome mais do que o explosivo. Deixa eu ver aqui. Tá, vou pegar as pedras aqui, galera. Pra fazer o fósforo. Deu quatrocentas pedras. Bom, bom, bom. Então, Morton, a caixinha não tem mesmo, cara. Nem ela nem o cabo. Não, eu preciso daquele cabo que... Ô, palhaço. Nossa. Hein, Morton? Palhaço. Caramba, rapaz. Não, eu tentando abrir. Abre a porta, ele fecha. Abre a porta, ele fecha. Deixa eu ver aqui. Deu bastante fósforo, hein? Galera, eu vou fazer todos os fósforos que precisa. Que pelo menos depois a gente fica tranquilo. Olha lá. Ô, meu Deus do céu. Ô, ô, Fernando. Oi. Passa uma atividade pra ele aí, pra ver se ele se ocupa um pouco a mente dele. Mas eu já passei. Aqui, Morton. Ó, preciso desse cabo aqui. Venha cá. Venha, venha. Oi. Esse aqui, ó. Ó, é... Precisa desse cabo em pé. Isso. Deixa eu colocar aqui, galera. Já tá em pé. Não, eu preciso que você grafite, bonitão. Aí, ó. Grafita logo aí o baguei. Castinho não vou ter desbloqueado, não. O quê? Não quero. Eu vou ver aqui se dá pra pegar. Eu acho que vai dar, não. Caramba, vai dar pra fazer bastante coisa aqui. Galera, enquanto vai fazendo aqui. Deixa eu ver. Ó, o pessoal parece que tá louco pra chamar o Gnoli, né? Olha lá. É. Ó o cocôzão. Vamos pegar o cocô aqui pra pôr no besouro. Vou fazer uma caixa. Galera, a gente tá precisando muito de fazer as coisas. Oi? É, se a gente tivesse um castor, né? Quer ficar pegando frutinha? É, vamos deixar o Immortal pegando frutinha. É, vai desmaia aí e acabou. É. Deixa eu ver aqui. Deu metrália. Oi. Tá bem? Corre. Ó lá, já vem com palhaçada, já. Deixa eu ver o que ele fez comigo aqui. Ah, não. Eu achei que tinha alguma coisa atravessada aqui. O que é? Deixa eu ver. Não consigo, Immortal, craftar a caixa de cabo. Tá aqui, ó. Pega aqui, ó. Fazendo mais algumas... O cabo tem algum canto que eu vi por aí. Não, o cabo tem que ser aquele em pé, cara. Não tem. Lá dentro, lá no girador, não tem. Não, não tinha. Não, ele tem o horizontal, que é o que eu não preciso. E o cruz. Tá aqui, ó. O quê? Se você olhar, tá bem aqui no começo. Esses dois eu não preciso. O horizontal e esse outro eu não preciso. Eu não desbloqueei ele, não. Eu preciso do vertical. Eu preciso do vertical. Vou ver se dá aqui. De repente, do nada. Desbloqueei a... Nada. Tinha que desbloquear o horizontal, pra eu testar pra pegar o vertical. Então, vê se eu consiga o vertical. Faço quantos? Ó, vai dar mais de... Vai dar bastante coisa aqui, ó. Fernando. Aí, ó. Tá saindo. É, vai dar bastante. Vai dar umas 200 pólvora ou mais. Aí é bom. Pelo menos já ajuda a gente aí. Tem bastante óleo aí ainda? Ou já acabou aqueles óleos que a gente tinha? Fazer gasolina. Eu acho que acabou. Vê como é que tá as duas... A gente vai precisar de madeira aí pra queimar esses metal aí. A geladeira eu fiz ontem. É... Eu tenho aqui, ó. Tem... emprestado pra nunca mais devolver. Tranquilo. Largou. Largou. Aê. Galera, no último vídeo, vocês viram que eu saí correndo do nada, assim. Dei um corte no vídeo. Aí eu acho que vocês ficaram falando assim... Marcos, que metalha foi fazer? Foi que eu deixei aqui uma salsicha esquentando. Aí eu comi. E em vez de apagar o fogo, eu abaixei. Não, eu abaixei o fogo. E vim gravar. Na hora que eu senti o cheiro, eu só fui correr. Ela já tinha queimado tudo a panela, cara. Aí a mulher chegou aqui. Aí a mulher chegou aqui e bateu no mim. Será que tem madeira? Você foi pegar madeira ou é morto? Não, fui não. Não? Ô... Ah, os cabos já tá tudo no jeito. É só colocar... Só preciso ligar ela e a munição, mano. Ah, beleza. A gasolina já tem nela. Tem, eu coloquei. Então, beleza. Ah, a gente já tá bem adiantado já, galera. Deixa eu ver aqui. Vou colocar só um pouquinho de munição lá, que você falou, cara. É, eu vou... Eu vou craftar e já vou pôr lá alguma coisa. É, então. Vou colocar as... Pode colocar as simples pra player aí. Não, as da frente eu deixei pra tudo. Chegou perto, tomou bala. É, a gente não pode... É, a estratégia é bom a gente deixar meio em off, né? É. Tá bem, né? Tá bom. Aí o camarada olha pra minha cara e fala... Dorgas? Maconha? Não sei o quê? Quem será que é esse cara, hein? Eu preciso... Eu preciso... Me pego de piteiro lá ou de águia. Próximo a centro, liga pra ligar ela. Você pegou... Você pegou as 20 balas que tinha aqui? Peguei. Tá aqui comigo. Tem mais 14 aqui. Parece que eu não consigo correr. Tem mais 14 aqui comigo. Vou levar aí pra você. Cadê você? Tô aqui fora, no portão mesmo. Ah, tá. Tem mais 14 aqui, ó. Vamos lá, me levanta lá com a águia. Ô. Deixa eu comer aqui. É só levantar com a águia ou... É, só pra passar lá próximo. Só pra mim... Ligar elas. Aquela lá tá desligada. Aí. Aí. Reduz por causa do lag. Vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho pra frente. Oi. Agora eu vou sofrer. Tá meio bêbado, sabe? Passou, passou, passou. Agora eu vou sofrimento. Não, tá longe. É, como é que é, Morton? Eu tô o quê? Tá meio bêbado, sabe? Meio? Completamente, fi. É. Quando você não vai, né? Não se mexe. Beleza? Pera aí, não, não, não. Pera. É, definir para alto. Agora o resto vai ter que adivinhar quando chegar perto. O resto vai ficar nos próximos episódios. Opa. Magui ali, ó. Hã? Vai lá. Não, aliás. Dá uma martinha aí, metralha. Volta pra dentro. É a gente sei lá o quê. Volta pra dentro da base. Deixa eu ver aqui. O nome do cidadão. Já gastou tudo a bala? Não. Russo, Legendary, Troian. Tá? Pronto, pode... Aí. O que que eles passaram só pra ver? Qual é que é? É. Sei lá, é... O dia de manhã, acho que ele é um aliado. Marcado como aliado. Sai! Fala pra isso aí. Afasta. É. Aliado não. Manda aí pra ele entender, porque ele também tem aliança com os caras. Ah, tá. Deixa eu mandar aqui. Eu vou colocar aqui algumas alianças. Olha lá, Legendary, Troian. Não, é... Pera aí, ó. Quer ver, ó? Ah, mas tá na tribo ali, ó. Tá com um aliado. Não. Mas, ó. Tá saindo um chat da tribo que eles tão falando pra gente. Cadê eles? Esse Legendary de Troian, eu não lembro deles, cara. Bem, não. Ô. Amanhã eu ouvi eles falando. Ô. Vem no chat da tribo. Ô, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Ô, pega, pega o Fernando. É... Ô, Fernando. Vem. Vou pegar você. Cadê você? Tô aqui. Ô, Immorto. Fica... Fica aí rodeando a base. Fica aí rodeando a base aí pra cima aí. Só vou mostrar um negócio pro Fernando. Porque eu achei... Achei meio interessante. Olha lá na frente. Tá vendo aquela parte iluminada lá, ó? Sim. Tá saindo... Ô, ó lá, ó. É... Como é que chama? Fogo? Não, como é que chama aquele bagulho lá? É sinalizador. Olha lá, ó. Então os caras tão atacando lá. Ali em cima. Olha lá, ó. A base dos... Day Dragons. Day Dragons, né? Olha lá, sinalizador adoidado, cara. É. Os caras tão jogando sinalizador lá pra chamar atenção. É isso mesmo. Mas não adianta ir lá porque nós nem... Nós nem... Não vai ajudar em nada. Esse bicho é fraco. Exatamente. Nós não... Infelizmente... Galera, é o seguinte. Não que a gente não queira ajudar. É porque a nossa tribo ainda não tem suporte pra isso. A gente tá devagarzinho, andando, caminhando. Só que é o seguinte. Se eles tão atacando lá, logo eles vêm pra cá, hein? É. Trafitar mais algumas balas aí, algumas coisas. E a hora que nós sair... Aquela proteçãozinha básica, né? Mas, galera, a gente já tá bem protegido, né? Assim, não totalmente, mas já estamos. E vamos ver o que acontece daqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fernando, a galera aí tá ajudando a gente sempre. E, mano, próximo vídeo eu quero trazer aí uma... A gente vai tomar um Rex no próximo vídeo, eu prometo pra vocês. Não vamos... Não é, não, Fernando? É, tamo devendo. Não é que a gente tá... Não tá querendo. A gente precisa. Só que tá difícil o tempo, né? E a... E a defesa também, a gente precisa focar bastante na defesa, né? É, então. É, então. É pouco tempo pra gente fazer muita coisa. Então, tá meio corrido, mas a gente vai tomar o Rex. O outro caçor que a gente tem que domar, porque foi um presente do nosso aliado, né? É, ele deu, a gente tem que tomar. Deixa eu fazer uma selfie. Uma selfie aqui, eu e morto. Aqui, ó. Os dois voadores. E ele rindo. As duas. As duas. Olha lá. Então, tamo junto, valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. Fui, falou, valeu. Tchau. Tchau.